E aí galera, beleza? Rogério Weddle na área e mais um vídeo comentado. Continuar aqui com a nossa seriezinha de FIFA 14 Ultimate Team. Vamos jogar o contrinho aqui contra o Caveira Games. Caveira Games BR, parceiro da live aí, ó. Vamos ver se o garotinho joga bem. Ó, o time dele é enjoado, hein? Tá com o time, ó lá, já tá em choque com o meu time. Ele não tá me escutando, eu tô escutando ele. Deixa eu ver se eu consigo pôr esse moleque pra falar. Caveirinha Futebol Clube, hein? Ó, já tá em choque. Pô, esse moleque aqui. Pô, tu pera que o som dele tá alto, ó. Pô, tu pera que o som dele tá alto, ó. Pô, tu pera que o som dele tá alto, ó. Vou gravar esse vídeo aí pra nós jogar. Você joga bem ou joga mal? Você vai dar trabalho. Ó. Puta que pariu. Ah! Af... Maria... Puta, o Eto'o ia deixar o outro na cara do gol. Caveira tá dando trabalho, hein, Caveira. Ai, que vacilada, meu. Que vacilada. A bola está dentro da caixinha, bem guardada, e a gente vai ver o que foi aí. Tiago, a jogada inteira foi bem feita. O espanteio foi cobrado contra a ficha e a finalização saiu como dinheiro. Ah. Com bola e tudo, hein, o Palmeyang entrou. He, he, he. He, he. E a defesa levou a melhor. Guedes. E ele vai levando a bola pro ataque. O time sabe jogar em função dele no ataque. Eu acho incrível. Puta que pariu. Tava em choque. Vamos. Ah, e era pra dominar essa bola. Isso, Boateng. Brinca mesmo. Brinca mesmo, Boateng. Tá, que pariu, Caveirinha. Tá dando trabalho, hein, Caveirinha. Ah, de novo. Ai, cara, que sorte. Vamos ver aí. E agora tem que ir pra voltar, velho. Eu peço muito baixo. É difícil marcar um cara assim. O triplo é muito fácil. Ele se desbotou, né, pra cortar o passe. Vai levando a bola pro ataque. Puta, que pariu, velho. Puta, de novo, o Palmeiras. Toda hora você tá impedido. Puta, de novo, o Palmeiras. Ai, muito forte. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Vem pra pegar. Uia! Puta que pariu de novo, velho! Impedido! 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 Ai! Era pra tocar então! Vamos, filho! Impedido! 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 Funcionou em aburro, o impedimento está marcado! Ah! Não deu certo! Lançamento sensacional do Aubameyang! Ah! Ele tirou! Puta! O Aubameyang tirou o gol, velho! Meu Deus do céu! Ah! No contra-ataque, juiz! Vamos! Vamos lá em Caveirinha! Os sanduiches que deram pra gente, então vamos para o segundo tempo! Caralho, Davi Vila está correndo pra caralho! Aaaaaaay, velho! Olha! Bela saída com o goleiro! ... Saíra e o 2! E aí a zaga fica com ela! Uhhh... Vomitou! Vomitou Ai caralho Ai caralho Ah que mentira velho Puta que pariu Ah Era lá na frente mano, porque que deu esse lançamento Puta merda Uuuu meu Deus do Céu Uuuu meu Deus do Céu Uuuu Uuuu Por que tu parou, Vi? Blastikowski Foi firme e ficou com a bola E a defesa levou na bola Tá sobrando o ombro pra todo lado Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida Uuuu 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 Um Uuuu E standpoint Céu Sánchez Puta, que pariu. Ah, não. Sai, zica. Puta, que pariu. Ah, não, não. Puta, que pariu, velho. Não acredito, mano. Não acredito. Ah, mas fodeu. Puta, ainda bem, mano, ainda bem. Ah, toca direito, mano. Ah, toca direito. Ah, não. Ah, que mentira, velho. Que mentira, hein, caveirinha. Ah, que mentira. Ah, que mentira. Ah, que mentira. O goleiro não teve trabalho nenhum, porque a finalização foi horrível, pelo jeito o time está sentindo a pressão. Boa mão. Ah não. Boa mão. Demorei demais. Puta que pariu. Ah. Interceptação sensacional. Essa bola é difícil. Diego Passa. Go, go, go. Puta que pariu. Aí não tinha jeito. Ah. É o meu nome. 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 É isso aí. Valeu Caveirinha pelo jogo aí. Joga bem. Deu trabalho. Valeu. Tchau. Quê. Em brainstorm com o meu nome. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.